Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso podcast aqui no DeborbaCast, direto do estúdio da Cuboplay e hoje fazendo uma conexão com Lisboa, Portugal, onde está Eduardo Santos, apostos para bater um papo aqui sobre várias coisas, sobre música, sobre um pouco do passado, do rádio, o futuro. Tudo bem aí, Eduardo? Tudo bem? Sobre várias coisas é bom, até porque a gente não vai conseguir focar num assunto, né, cara? É, vamos fazer um looping, assim. É, é. Os fora de foco, né? Fora de forma e fora de foco, né? Putz, cara, aí é foda, né? E aí, Mauro Borba, saudades, cara. Pô, saudades de ti, da família e também de Portugal, né, que a gente esteve juntos aí um pouquinho antes de começar a loucura da Covid, né? Foi, já estava se falando na Covid, mas ainda não era uma coisa ainda muito divulgada, não tinha tantos casos, mas já começava um movimento, assim, de pessoas de máscara e tal, né? Quando a gente chegou de volta aqui, foi, acho que uns 15 dias e a coisa, aí fechou tudo. Fechou. Fechou. E foi um período, né, que uma experiência, acho que pra todo mundo, bizarra, né, cara? Foi muito louco tudo isso que aconteceu e que está acontecendo ainda, né? Sim, ainda está. Acho que os nossos filhos que vão lembrar lá na frente, né? A gente já não lembra mais as coisas de hoje, né? Imagina, então eu boto a resposta do lembrar sempre nos filhos, meus filhos, meus filhos vão lembrar. E como é que está hoje aí, falando em Covid em Lisboa, Edu? Tá liberado? Está aparecendo o caso? Tá, tá aparecendo o caso. Está tudo liberado, né? Já há algum tempo, assim, está com 87 ponto alguma coisa da população vacinada, né? Eles dizem, assim, que contando os que não podem se vacinar, que só 4% da população não se vacinou, né? Porque eles falam 87 vacinados, mas tem um percentual que não pode, que é, sei lá, imuno não sei o quê, tem umas coisas assim, criança também menor não se vacinou. Então, está uma vacinação boa, né? Como as pessoas idosas se vacinaram muito no começo, né? Os casos que estão aparecendo agora ou estão em criança, né? Ou nas pessoas mais idosas um pouco, né? Que já estão entrando na terceira dose, né? Da vacina. Então, é um ciclo, né? Assim, hoje estava vendo uma matéria que os caras vão levar uns 7 ou 8 anos para esse ciclo, né? Para essa doença entrar num ciclo normal de doenças, assim, né? Se não surgir uma outra no meio do caminho, está lindo. Mas até lá vai ser isso, cara. Vai ter que ficar atento, assim, mas está tudo normal. Ontem teve jogo do Sporting aqui contra o Borussia, foi uma loucura, porque, tipo, muita gente, cara, muita gente, assim. E os casos ontem subiram para 3.700 casos no país, deu 17 mortes, já ficou um tempo zerado e agora voltou, né? Porque chegou o inverno também, né? Então, alia com doenças pulmonares em pessoas mais velhas. É uma população acima de 90 anos aqui, é um percentual bem grande, assim, né? Então, é um problema, mas, comparando a outros países da Europa, Portugal foi, acho que na Europa foi o que mais vacinou, né? Que teve menos negacionismo, assim, né? Alguns países não conseguiram chegar nos 60% ainda, né? Tendo vacina, fazendo qualquer coisa para as pessoas tomarem vacina, não conseguem chegar, né? Estão até endurecendo algumas leis agora. Sim. E tu continua com a Lupe funcionando em Porto Alegre, né? A tua produtora, ela segue produzindo aqui para que tu possa viver numa boa em Portugal. Aqui, é mais ou menos isso, né? Não, a gente está com a Lupe aí, inclusive, né, essa história de Portugal já tinha uma relação com a Lupe, mas mais com a Lupe Discos, né? Que dois anos consecutivos, as bandas da Lupe ganharam o Noza Live, que é a edição do EDP Live Bands no Brasil, né? Fazer um festival para trazer bandas para tocar no Noza Live, que é um grande festival aqui em Portugal, né? Um dos maiores que tem aqui, né? O Noza Live e o Rock in Rio são os dois maiores. E aí, a Bibiana Pentec veio um ano e a Gelp veio outro ano. Primeiro veio a Gelp, depois a Bibiana. Então, já começou a ter uma história, assim, de, pô, legal, né? Artistas nossos, dando lá tocar. Aí, hoje, já está aqui morando a Nani Medeiros, que também é artista do selo, a Rea Degas, que também é artista do selo, está morando aqui. Enfim, aí a gente já tem mais uns nove artistas aqui também e tal. Então, a gente está se dividindo entre a publicidade e também a história de produção musical com bandas, com artistas, né? Que é uma parada legal e a gente está conseguindo fazer aqui e mantendo aí, né? Aí é onde fica todo o time, né? A gente tem os estúdios e tal, toda a função. Aqui eu montei um home studio e alugo estúdios para alguns outros trabalhos quando precisa, né? Sim. Mas tá aí. E quando tu criou a Lupe, tu esperava trabalhar como um selo, quase uma gravadora, né? Com uma representação de artistas, assim, ou isso pintou agora, depois? Isso foi... não, isso pintou quando eu saí da Ipanema, cara. Porque enquanto eu estava na Ipanema, não fazia sentido, né? Produzir banda estando numa rádio, assim, né? Dirigindo uma rádio, né? Eu fiquei... os últimos sete anos que eu fiquei lá, eu fiquei de diretor de programação lá, né? Então, imagina, ter banda e ter direção de programação numa rádio, né? Não faz o menor sentido. Mas aí tu podia tocar as bandas, cara. Ah, pois é, né? Podia, podia. Podia. Então não tinha, mas quando eu saí da Ipanema, assim, e vi que na Lupe, trabalhando ali, tinha muita gente que tinha essa coisa de ter banda, de tocar. O Fornaz, que é meu sócio, tocava com um, com o outro, já tinha tocado, né? A Defala, a Staroth, não sei o que. Eu tocava com Dharma Lovers na época. E aí a gente falou, ah, vamos lançar os discos do Dharma Lovers, não sei o que. Aí começou a lançar discos, assim, depois veio da Bibiana Petec, não sei o que. E era uma maneira, assim, da Lupe, como produtora de publicidade, devolver um pouco para a arte, que é a fonte que a publicidade se alimenta, né? Assim, se tu olhar toda e como, a maioria das campanhas publicitárias vem referências, né, que são arte. Então, ah, faz um jingle aí meio parecido com essa música aqui dos Rolling Stones. Ah, faz um filme aí parecido com aquele filme lá, sei lá, de quem, entendeu? Então a publicidade sempre sugou muito da arte e pouco devolveu, né? Então a gente criou esse movimento que eu chamava de devolver, assim, gente. A gente pegava uma grana que ganhava publicidade e investia no selo. E a gente está nesse movimento já há 10 anos, cara. A gente continua investindo no selo. Mas é uma diversão e é um prazer e é emocionante, assim, né, cara? Agora a gente está terminando um projeto, que é o Isolamento Festival, que a gente fez curadoria para 20 artistas e lançou ontem, né? Teve uma festa para mostrar para eles como é que ficou o trabalho dos quatro que chegaram ao final e tal. Ah, a galera é emocionada, sabe? Vendo um trabalho, tem muita gente fazendo música, sabe? Muita gente fazendo arte e pouca gente apoiando, né, Mauro? Desde sempre, né, cara, isso, no Brasil, né? Para ter uma ideia, Portugal é do tamanho do Rio Grande do Sul, né? São 11 milhões de habitantes, são 11 milhões e pouco, é tipo o Rio Grande do Sul. Aqui tem 311 festivais de música registrados na Associação Portuguesa de Festivais. Esses festivais, a maioria deles são apoiados pelas câmaras municipais aqui, né? Então tem muita verba pública investindo em arte. Cara, 311 festivais, dá quase um festival por dia, né? Se o cara for pensar, né? E quantos tem aí, né, cara? Então, assim, falta, 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 sempre vai faltar apoio à arte e à cultura. E no momento que o Brasil está passando agora, então, a arte e a cultura viraram inimigos da sociedade, né? Da 30% Holândia, né? Adorei o Porto Fundo com esse vídeo aí, ficou maravilhoso. A 30% Holândia é um lugar que não... Pra que arte, né, cara? Na 30% Holândia. A 30% Holândia é um mundo paralelo, que foi criado aí. Só que os caras estão no poder, né? Imagina a 30% Holândia decidindo umas paradas. Fudeu, né? Sim, agora só se ouve falar em corte, né? Corte disso, corte daquilo. E sempre relacionado a movimentos artísticos ou ecológicos e tal. Mas vamos falar um pouquinho do isolamento Music Lab, que foi esse festival que vocês criaram, junto com outros parceiros, né? Pra, digamos, divulgar coisas que o pessoal estava fazendo durante a pandemia. Como é que foi o resultado desse movimento aí? É que é assim, ó. Ele começou, quando em seguida que tu saiu aqui de Portugal, que estava esse... Pandemia, não sei o que. Começou a pandemia, aqui na Europa, em seguida começaram festivais nesse sentido, assim. Do cara fazendo livezinho aqui, fazendo não sei o quê. E aí eu falei pras gurias da lupa, eu falei, cara, olha só, aqui tá rolando isso. Eu acho que aí vai fechar também. Vai parar de ter show na rua. Porque aqui acontecia tudo uns 20 dias antes, assim, né? Fechou aqui, 20, 30 dias depois fechava o Brasil, né? Não sei o quê, parava os shows no Brasil. Então a gente acabou fazendo o primeiro festival de lives, assim, a gente fez ele do Instagram, do Brasil, na época, né? E teve uma repercussão super boa. Saiu, eu falei de São Paulo, Globo, não sei o quê, Estadão. Saiu em tudo que era lugar. E foi bem espontâneo, assim. Era pra durar uma semana, durou uns 40 dias, eu acho. Todo dia pintava alguém que queria tocar, a gente dizia, tá, toca, hoje é tu. E aí fazia live, 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 live. Depois virou live, 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 né? Aí virou o mundo live. E aí, na segunda edição do projeto, a gente já pensou, cara, negócio, né, live, assim, tá, é legal, mas já tá todo mundo fazendo, assim. E aí a gente fez um projeto com bandas do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que era um projeto, assim, que a gente escolheu. A Ruan escolheu dois artistas do Paraná, dois de Santa Catarina, dois do Rio Grande do Sul, vamos botar esse cara em estúdio, vamos fazer uns vídeos legais, vamos gravar, vamos fazer um show no estúdio, a gente publica o show. Foi a segunda edição. E essa agora, a gente falou, mano, vamos fazer uma coisa diferente, assim, vamos abrir meio que um festival, eu não gosto muito de festival competitivo, né, eu acho que música, competir com música é um negócio meio estranho, assim, mas é um formato que, infelizmente, a gente tem para conseguir viabilizar pelo menos um pouco de coisa, assim. Então a gente tinha, dentro desse projeto, que foi patrocinado pela Dado Beer, com a Lei Saudável de Incentivo à Cultura, a gente tinha grana para fazer quatro bandas, assim, saca? Então produzir single delas, produzir vídeo delas, fazer um kit pré, sabe, ediçeria de imprensa, fazer fotos para eles, assim, tipo, entregar para a banda um material que ela tinha, assim, pô, eu tenho um material, sabe, eu posso agora mandar lá para o Mauro Borba na Mix uma foto legal, um vídeo legal, um single legal no Spotify, posso mandar, sabe, uma estratégia digital que eu estou fazendo, não sei o quê, dá um jeito, assim, então a gente conseguiria fazer isso para quatro artistas, a gente abriu a inscrição, 126 se inscreveram, a gente selecionou 20, e esses 20 passaram por uma mentoria, daí estava o Tico Santa Cruz, estava a Bibiana, o Nando, a Dani da União Brasileira de Compositores, falando sobre direito autoral, foram duas semanas, assim, bem intensivas de conversas com eles, para entender, assim, o objetivo de cada um, ver a possibilidade que cada um tinha, né, de dar continuidade nas coisas, ver qual que era deles, entender se eles iam evoluir nesses dias, assim, aí no último dia, que era uma sexta-feira, a gente falou para ele, cara, olha só, tudo que vocês ouviram aqui, agora a gente precisa que vocês mandem de novo, porque eles tinham escrito uma música lá no começo, né, agora, em cima de tudo que vocês viram, vivenciaram, com essas pessoas que passaram por aqui, um monte de palestra legal, sabe, gente legal falando, a Ana falando de história de imprensa, Claudinha falando de estratégia digital, aí os caras tinham chance de apresentar mais uma música, aí apresentaram mais músicas, e dessas aí, esse grupo, essa mentoria, escolheu quatro para entrar em estúdio e fazer esse kit valendo tudo aí, né, então, foi a Pala, que é uma galera de Shangri-La, litoral gaúcha, assim, vinagurizada, mora na praia, no mar, estavam ali e tal, e acaba não tendo muito acesso, né, porque tudo se resume muito a Porto Alegre, né, então, veio a Pala, que era de Shangri-La, a Jordana, que é uma menina que veio de Caçapava do Sul, e agora tá em Porto Alegre já há uns dois anos, toca em bar, toca na noite, já tinha uma estrada, assim, mas não tinha feito ainda um foco no trabalho autoral, né, e aí veio a Jordana, veio a Jalili, também, uma experiência incrível, uma menina, assim, sensacional, assim, e veio a Yellow Boulevard, que é uma banda de Novo Hamburgo, né, e esses quatro foram os que entraram em estúdio e que a gente produziu, assim, e que vai lançar agora em todas as plataformas, né, que a galera vai poder, aí, quem já tá assistindo aqui hoje, é só procurar, a gente tá lançando em formato de EP, que eu também achei legal, né, porque hoje todo mundo lança single ou lança disco, e eu sou fã de coletânea, né, Mauro, pô, disquinho de novela, né, cara, coletânea, coletânea é legal porque economiza, né, o negócio ali, tu mostra um monte de gente pra todo mundo, tu fez assim, o rock gaúcho, ele estourou no Brasil graças a uma coletânea, né? É, rock grande do sul. É, era uma coletânea, né, então, que é uma maneira de tu pegar e centrar forças, né, então, de vez de ficar um artista ali divulgando pro público dele, tu pega quatro pra divulgar, né, tu dá uma espraiada melhor nas coisas, e a gente tá torcendo pra que dê certo, assim, são quatro músicas boas, assim, a produção foi da Bibiana, do Nando, com o pitaco meu, do Tico Santa Cruz e tal, e ficou legal, cara, são quatro músicas boas de escutar, sabe, com estilos diferentes, mais bem tranquilos, assim, pra se ouvir, assim, pra tocar no rádio, enfim, pra botar nas playlists aí e tal. E esse material vai estar disponível quando, Edu, para o público? Esse material entra, agora a gente tá gravando hoje a quinta, entra amanhã, sexta-feira, dia 20 e... 25. 25 é hoje, amanhã é 26. Amanhã é 26, entra hoje meia-noite, né, então, a partir de 26 de novembro, as pessoas já vão encontrar tudo na internet, né, no YouTube, lá da Loop Discos, os vídeos, no YouTube dos artistas, os vídeos, e também no Spotify, né, a Deezer, todas as plataformas, as quatro músicas, né, do EP, que é Isolamento Music Lab. E aí a pessoa procura o canal da Loop? Procura Loop Discos, é, procura Loop Discos em todos esses lugares aí, que vai achar, assim, o Dado Beer tá divulgando bastante também no Instagram deles ali, né, que tem um monte de seguidor, assim, é legal, e é isso, né, e vamos, vamos à luta, assim, divulgar essa galera aí, e tem um monte de gente em estúdio, assim, né, a gente tá gravando muita gente, assim, de tudo que é lugar, nesse ano a gente lançou um artista de Dublin, tem uma menina de Moçambique também, tem uma portuguesa que chama Inês Bispo, que por sinal tá no Brasil, fica no Brasil até março, lá na Praia do Rosa, surfista, né, foi, ela fez uma música chamada Praia do Rosa, foi pra ir gravar clipe, não sei o que, desculpa pra surfar, né, e curtir a vida, eu se fosse, se tivesse 20 anos, faria isso também, fiz isso já quando tinha 20 anos, agora não, faço só trabalho e cuido de criança, e faço comida, ah, pandemia, melhorei na cozinha, tem que ver que eu tô cozinhando, cara, ah, mas tô cozinhando tudo que é coisa, assim. Bom, tu fez até curso, né, de, tu fez até curso de, 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 é, culinária. Com o Felipe Sica, com o Felipe Sica, Felipe Sica, grande chefe aí, 20 barra 9, entre outros lugares, agora ele virou Felipe de Sica ou de Sica, uma coisa assim, os caras vão na numerologia, né, a Sandra de Sá que inventou esse rolê todo aí, eu acho, né, pra galera pop. Ah, isso foi lá nos anos 80 ainda, né? Eu lembro quando ela mudou, era Sandra Sá virou Sandra de Sá. Sandra de Sá, é. Eu também virei o maior de Borba na época, mas era brincadeira. Então tu virou o maior de Borba. Mas era brincadeira, não foi. Não, sim, mas era. Não foi... Mas agora tu tá com o de Borba Cast, né? Exatamente, exatamente. Olha aí, tu mudou de novo. Mas o D é com T, é T, H, E? No podcast é T, H, E, né, porque fica mais moderninho. Ah, tem que mudar isso aí, né? É? Se botar D Borba Cast ia ficar mais legal, né, um D com apóstolo. Quando bota apóstolo fica chique, né, cara? Ah, sim, ou então tu coloca assim, buy, né, buy alguma coisa. Buy, buy alguma coisa, apóstolo, deixa o negócio fino, né? É, eu acho bom. Como é que era aquela casa que tinha lá na praia, em Atlântida, uma casa grandona que tinha ali, do Július Rigoto. O Ibiza? O Ibiza, o Ibiza, a assinatura era Ibiza by Július Rigoto, que era pra dar o... Entendeu? Pra dar a assinatura. Pra dar aquela balaca. A balaca. E na frente tinha o DeFront. O DeFront, exatamente. Tu vê que tudo se liga, né, cara? Tudo se liga, viu? Mas, Edu, ainda nesse papo de produção musical, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o passado também, a Ipanema. Hoje, as pessoas conseguem fazer coisas morando longe, noutra cidade, né? Eu digo do ponto de vista de tocar mesmo, porque, claro, entrar em contato, conversar, fazer vídeo, é óbvio, né? Mas, até pra gravar, hoje já é viável, né? Gravar, alguém toca lá, outro toca na outra cidade, daí depois junta e funciona. Total, total. Mas, direto, a gente fez na pandemia, a gente nunca lançou tanta coisa. E umas coisas assim, tipo, fiz o Dani Lopes, que é um uruguaio, né? Que mora em Montevidéu. Eu gravei ele com a Lila, que é uma menina do Pastor Domes aí em Porto Alegre, da escola. Por sinal, a Lila tá cantando muito, cara. Essa música ficou linda. Ela e o Uruguai, o Dani Lopes. Ela gravou na casa dela e o Dani lá no Uruguai. O Dani gravou com a Thaís Reganelli, que mora aqui em Lisboa, que também é da Lupe, uma artista bem legal. Então, assim, não interessa onde tá, né? Consegue tocar. E a galera foi se equipar, né? Muita gente investiu em ter lá o home studio pra produzir conteúdo, ou quem é músico pra fazer a sua música. Então, todo mundo foi ganhando essa independência e essa mobilidade, né? Que é legal. Eu tava até vendo hoje, saiu uma matéria em algum lugar que os Estados Unidos tá batendo recorde, assim, de pedidos de demissões, cara. Porque a galera voltou da pandemia e chegou nos lugares de trabalho e disse, que porra que eu tô fazendo aqui nesse lugar, cara? Sabe? Tá louco, cara. Eu quero viver a vida. Vai saber quando é que esse mundo vai fechar de novo. Que bicho que vai aparecer que eu não vou aproveitar a minha vida. Então, assim, os Estados Unidos tá com recorde de pedidos de demissões, cara. Claro, tô falando de um nível de pessoa que tem esse privilégio de pedir uma demissão e sabe que vai conseguir, né? Com o seu trabalho remoto, viver, ter uma qualidade de vida e tal. Mas, tipo, eles nunca tiveram tanto isso nesse nível de pessoa, assim. De gente que trabalha com a parte de tecnologia, com produção de conteúdo, com jornalismo, não sei o que. E os caras dizem, mano, não quero mais voltar pra aquele lugar ali, sabe? Que todo dia eu perco uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Aí eu chego lá e às vezes é meio improdutivo. Um monte de gente falando, não consigo me concentrar, não quero. Tem gente que não quer. Tem gente que na pandemia descobriu que dá pra fazer tudo à distância. Então, assim, as casas estão mais equipadas. As pessoas montaram ali o seu quartinho, né? Já tem um sonzinho mais ou menos, um microfone mais ou menos, já não sei o que, indo pro mundo da música, assim, né? Então, com certeza, a produção, assim, não sei se volta ao normal, assim, né? Claro que tem aí nos grandes estúdios, não sei o que, mas às vezes é meio desnecessário, assim, né? Não consegue fazer. Pô, a bilhacha ali, ela fez o disco da casa dela com o irmão dela, meu. E a mina ganhou todos os negócios do mundo aí, né? Manda masterizar pro cara que só masteriza lá não sei aonde. Hoje tem isso também, já tem há um tempo, né? A gente cansa de fazer isso. Tipo, quando o artista quer... Ah, tem um disco que é mais específico, quer masterizar com o cara, que masteriza bem aquele estilo de música. Então, a gente trabalha, por exemplo, em Nova York, tem o Turtle Tone, que é um estúdio só de mix e masterização. A gente manda os canais, a gente grava aberto pro cara, e o cara faz uma mágica lá que melhora tudo, e devolve pra gente, sabe? Em dois dias tem a música mixada e masterizada em Nova York. O Metrópole, aqui em Londres, que é um estúdio que... Porra, cara, masterizou, remasterizou Beatles Love, M1 House, gravou, não sei o quê, sabe? É uma história bem louca. É muito louco, assim, porque eu fui conhecer, né? Aí falando com o cara lá, né? A Aline, que trabalha comigo, e eu marcou o reunião, vai lá, fala com o cara, não sei o quê, tá? Aí fui lá, eu tava masterizando o disco da Nani lá. Eles masterizaram uma sala de engenheiro lá, de masterização e tal, não sei o quê. E aí eu falando com o cara lá, que era um dos sócios do estúdio lá, falei, ah, a gente tem um projeto lá, grava as bandas, loop sessions, ah, não, a gente tem o Metrópole Sessions aqui. Falei, ah, legal, tá? E aí, tá aqui, não, hoje a gente vai gravar Snoop Dogg, não sei o quê. E aí, falei, puta merda, igual o meu. Bem igual o meu projeto, eu. É foda, né, cara? Mas isso é legal, assim, porque esses caras, por exemplo, do Metrópole e o Turtle Town, eles têm um preço especial pra artistas independentes, pra selos menores, então os caras cobram uma masterização de uma música, sei lá, 80 libras, 100 dólares em Nova York, não é um absurdo, sabe? Tô pra dizer que no Brasil, às vezes, se gasta mais que isso pra masterizar uma música e mixar. Então, assim, o mundo hoje é isso, tu consegue mandar as coisas, cara, te devolve o outro, não sei o quê, é maravilhoso isso, cara. E pra tudo, né? Pô, Mauro, quando a gente trabalhava na Ipanema, cara, pra botar uma pessoa no ar, tinha que pedir uma linha da CRT, velho. Exatamente. Quatro fios. E ainda tinha que achar os fios, porque eles deixavam o fio pendurado em algum lugar. Qualquer nota. Tu chegava no lugar, tinha que achar onde é que tava o fio pra ligar num equipamento, numa maleta, né? Pra transmitir o áudio. Pré-histórico, né? Não, maleta, maleta na segunda etapa. A primeira etapa era aquelas caixinhas que o Joãozinho fazia, eu acho que eu lembro. Eram umas caixinhas pequenininhas, e o cara ligava os fios ali, ligava os microfones. Aí o microfone não tinha adaptador, adaptador era um... Me lembro que tinha um adaptador que ele era um... Esse... De guardar filme, sabe? Sim. Os caras faziam adaptador, botavam o plugue grande no microfone ali, saía um fiozinho do potinho de filme que entrava nessa caixinha. Era uma traquitana. Hoje nós estamos aqui, eu tô em Portugal, tu tá aí, a gente tá num telão aí, tá num vídeo, não sei o quê, no rapaz que tu tá fazendo ao vivo, tá num... É muito louco, cara. Mudou muito, né? E aí faz sentido tu ter que ir pra um lugar, né, pra fazer isso? Ou tu pode fazer de... onde tu tá, né? É um período de adaptação, né? Que a gente tá vivendo com a tecnologia e, claro, agora com o vírus acoplado, né? Com a coisa da pandemia junto. Mas já que tu falou na Ipanema, acho legal a gente recordar algumas coisas, assim, porque tu começou na Ipanema, né? como profissional desse... Comecei levando... Desse meio... Desse mundo. Eu comecei levando fita pra tentar te convencer a tocar a minha banda, né, cara? Paranoia, te lembra? Claro, cinzas. Eu vivia lá levando fita. Eu vivia levando fita lá, fitinha rolo e tal, não sei o quê, aí ia lá tanto encher o saco que um dia um dos operadores falou pra mim, tem uma vaga de operador aí, folguista. E, pô, eu sabia mexer em vinil e tal, não sei o quê, e já andava por ali. Aí entrei nesse rolê aí de operador lá. Foi muito louco. Porque o folguista, o folguista era o cara que só se fudia, né? Trabalhava, assim, Natal, Ano Novo, Carnaval, era o cara que fazia as folgas, né? Tipo, ainda tomava um zingate que os caras não iam, né? Porque o cara é novo, chegou agora. Ah, os caras tudo macaco, velho, malandro, os caras malandro, né? Aí o cara chegava lá, pá, seis da manhã eu saio. Ih, o maluco chegava lá, onze, conseguia cortar e tal. Deu problema. Mas era, deu problema. É, isso aí dos operadores da Ipanema tinha uma rotatividade. Então, muita gente entrou desse jeito, né? Tinha algum tipo de contato com a rádio, aí pintava a vaga, o cara tava por ali e acabava entrando. Tá ali mesmo, velho. É tu que tá aí, tô aqui. É. Não, e tinham coisas maravilhosas, tinha, eu me lembro que tinha uma sacola que a gente descia com a cordinha pra o cara entregar a cerveja lá embaixo e a gente puxava, assim, mas tinha que ser só depois das sete, né? Quando o tio Newton ia embora, a gente conseguia subir as cervejas, né? Ah, então era tu que fazia isso, cara. Eu não, eu aprendi, eu já tava lá quando eu cheguei, né, cara? Eu só utilizava o recurso. Eu me lembro do dia, do dia que o Newton descobriu que isso acontecia, ele ficou muito chateado, cara, porque... Mas o bar da Band vendia cachaça, cara, te lembra? Tinha cachaça e ceba vendendo no bar. Era no bar, né? Tinha cachaça e ceba. Era no bar, mas, pô, o bar vendia cachaça e ceba. Era um tempo que era mais legal, né, cara? Hoje em dia, imagina tu chegar num veículo e ter cachaça e ceba pra vender, não tem? Por isso que os veículos estão tudo mais careta, né, cara? Como é que não vai ter cachaça e ceba? Vai trabalhar como desse jeito? Mas, putz, será que é essa a causa, cara? Talvez, né? De repente, tu descobriu aí um motivo. Isso ajudou a Ipanema, sim, cara. Com certeza, assim, a vibe do improviso que você assistiu e essa coisa de, tipo, tá em casa, né? Eu tenho uma teoria, né, que a Ipanema acabou, assim, claro, por vários motivos, né? Assim, má gestão e tal, e gente que não gostava dela mesmo, tal, não sei o que. Mas o principal motivo é que ela perdeu a função dela pra outros que fizeram essa função melhor. A Ipanema era uma rede social, cara. Era uma rede social onde as pessoas, o que as pessoas fazem na rede social? Compartilham coisas. Então, o cara chegava lá na Ipanema, dava um disco pra ti, e tu dizia, pô, não sei quem trouxe o disco aqui, vou tocar essa música aqui, o cara tava lá compartilhando. Aí botava o telefone no gancho e ligava um cara, sei lá, lembro aquele programa da Kátia, o Talk Radio, botava no gancho e ligava o Jorge Furtado pra falar, ligava o Gerbasi, ligava, sabe? As pessoas que faziam a cidade e a cena e tal, participavam, né? Ali elas espalhavam as coisas, então, foi a primeira rede social do mundo foi a Ipanema FM. É uma boa visão. E tu entrou como operador, daí tu trabalhou um tempo como operador, depois tu começou a fazer programa, né? Ou tu já, ou tu começou os programas na Felusp, porque depois tu foi pra Felusp, né? Não, eu entrei como operador, aí depois eu comecei a vender espaço publicitário, né? Que era um contato autônomo. Porque na verdade viviam ligando pra lá, né? Querendo comprar comercial, porque a cidade não tinha tanta agência de propaganda que nem tem hoje, né? Hoje tem uma agência em cada esquina, né? Cada cliente tem cinco agências. Inverteu, então naquela época não tinha. E os clientes da Ipanema eram a maioria cara que ligava pra ali, né? Queria anunciar. Como é que faz pra anunciar aí e tal? Queria anunciar. E pô, eu era operador, atendi o telefone, e aí eu falei lá pro Flamilo, como é que faz pra vender? Ah, não, tem que fazer e frequentar as reuniões do Flamilo todas as manhãs pra segunda-feira. Que eram legais, cara. E aí, pô, comecei a vender, né? Uns comerciais e tal, não sei o quê. E aí, às vezes, não tinha o que botar no ar. Aí eu já comecei meio a fazer uns jingle também, né? Falei, não, bá, faça uma musiquinha aqui, uma musiquinha ali e tal. Tu já fazia todo o trabalho. Ah, já entregava pronto, né? Não dá, né? E aí, cara, aí às vezes eu vendi umas coisas que tinha, sei lá, campeonato de skate e aí eu tinha que ir lá e aí tinha que ir fazer um boletim de lá, né? Que era vendido o boletim. Aí eu mesmo fazia, né? Porque não... A Ipanema, naquela época, ela não tinha um repórter de rua, né, cara? Era ou a galera da área do estúdio que ia, né, fazer os shows, né? Quando tinha os shows, vocês iam fazer, né? Mas, tipo, nenhum de vocês queria ir no campeonato de skate, né, velho, pra ficar fazendo um boletim. Aí quem ia? O operador, o cara. Ela tá ali, ah, vai lá, vendeu, tá lá. Aí falava assim, né? Assim, foi melhor quando eu fui fazer o teste na Feplan, cara. Porque daí tinha que fazer o teste, né? Pra ter aquele... Como é que é o nome do negócio lá, ó? O registro. O registro, né? Tinha que ter o registro e tal, fazer o teste. Falei, ah, eu quero ser locutor. O cara leu pra mim. Tem certeza. Aí eu falei, é... Não, é que tu fala assim, né, cara? Com o meu dente, assim, a língua no dente e tal. Tu vai ter que botar um lápis na boca e ficar... Fazer exercício. Até... Até isso melhorar e tal, não sei o que. E aí eu fiz isso, porque, né? Aí fiz, fui lá, fiz o teste e tal. E só porque era Ipanema eu conseguia fazer esses boletinhos e tal. E aí depois, quando eu fui... Aí eu fui fazer... Entendeu como eu fazia os jingles? Eu fui fazer publicidade lá na Ubra, lá, né, cara? Que foi o único vestibular que eu consegui passar, né? Porque o resto era tudo muito difícil, né? A gente estudar e tal. Assim, o cara, na época, tava mais no mundo da música, assim, né? Assim, focado no outro rolê. E... Ocupando a mente com outras fumaças. E aí... Eu fui lá na Ubra, fiz lá, entrei lá. A gente foi a primeira turma de comunicação da Ubra. Eu, Silvia e Ala, só gente, né? O Jacques Dequequer. Pô, cara, toda uma galera que tá aí pelo mundo, assim. O Jader Rossetto, que depois foi... Ganhou... Pô, o Jader Rossetto ganhou vários prêmios em Cannes e tal. O Jacques Dequequer virou fotógrafo foda, assim, tipo, até hoje, né? Um dos grandes fotógrafos de moda do mundo, assim. Tá morando em Nova York já há um tempão, tal, não sei o que. Era uma turma legal, assim, tipo, que era meio desajustada, que não tinha conseguido entrar na PUC, na URGS, e caíram lá. Mas foi uma turma bem bacana, assim, que até hoje a gente se encontra por aí. O Zento tava nessa turma, que tem aí o BAH, o canal da TV aí, né? E aí, cara, fiquei lá estudando um tempo, assim, só que não tinha grana pra pagar, né? Com o salário de operador da Ipanema, não tinha como pagar. Você que chegou lá no final do ano, eu falei com um colega meu lá, o Evandro, Evandro, filho da Sirley, lembro do Evandro. Evandro, Dias Gomes. Dias Gomes. Aí eu fiquei, a mãe dele trabalhava no marketing lá e tal, eu falei, Bah, o Evandro, fudeu, meu, vou embora, tô devendo o ano inteiro essa porra aqui, cara, já era. Vou ficar lá, né? Operador lá na Ipanema, então, ó, meu, vamos ter uma ideia aí e tal, não sei o quê. E aí, cara, a gente teve a ideia de fazer aquele show do vestibular da UBRA, que o primeiro foi o Paralamas, né? E... E aí eu virei, apresentei a ideia, ela falou, não, vou fazer o negócio seguinte, cara, é o Quero Te Ver na UBRA, quando o cara se inscreve no vestibular, ele ganha um ingresso pra ele e um amigo no show dessa banda aqui, do Paralamas, não sei o quê e tal, não sei o quê e tal, enfim, a gente orçou, falou com A, B, C, D, lá, juntou, pá, os caras, rolou. E aí a Cirlei falou pra mim, pá, mas tu faz mais do quê? Eu falei, olha, qualquer negócio, né? Resumindo, mas eu gosto muito de rádio, né? Eu gosto de rádio, tá, mas a gente tem uma rádio aqui, bota teu programa aí e tal. E aí eu falei, puta, vai botar o programa aqui, aí eu tenho que largar de ser operador da Ipanema, né? Aí, tipo, ali eu ia ganhar a bolsa e tal, eu ia ter que ter tempo pra fazer outras coisas, tá, eu ia me dar um salário, né? Aí até me deram lá um salário lá e tal, e aí eu fiz o College Radio, que era das sete às oito da manhã, que era antes de eu entrar na aula, minha aula começava oito e pouco, então eu criei o College Radio. Naquela época, o FM local, ele não dava muita bola pra esse horário matinal, cedo ali, era um horário do AM, né, cara? Então não tinha muito programa em rádio, cedo, assim, no FM. E aí o programa rolou legal, meu, e aí meio tipo, pá, entrou um monte de patrocinador, não sei o quê, a gente teve uma edição no final da tarde, não sei o quê, não sei o quê. Eu sei que daí a gente veio o segundo show do Desestibular da Ubra, que era Barão Vermelho. E aí a Cirlei falou, tem que convidar o, para lá, de panela, lá, Mauro Borgo. E aí tu foi, nesse dia tu conheceu a Cirlei, que te contratou pra ser o cara da rádio, velho. Pois é. Que louco, né? E tu foi... A culpa, na verdade, é minha que inventei esse tipo de show, cara, olha aí que loucura, eu que fui no pilha pra ir pra lá, tá vendo? E aí quando tu chegou lá, em seguida o tio Newton me liga e diz, tem que ver os teus programas aqui, não sei o quê. Falei, puta, só que daí era uma grana legal, assim, não era mais estágio, né? Aí eu me fui pra Ipanema, né? Que a gente trocou, cara. A gente trocou, né? Que loucura, né? Tu ajudou muito pra que eu fosse, né? Pra Felusp. Porque tu botava pilha, né? Que é uma característica tua, né? Botou uma pilha. Agora tô tentando comer seu mal pra vir morar em Portugal, cara. Tá difícil, velho. Mas, vai, ainda vou conseguir, cara. Tá, depois a gente entra nessa seara aí. Mas tu botou a pilha e tu ficava dizendo, vem, cara, vem que aqui é o canal. E acabou acontecendo, né? E aí logo em seguida tu volta pra Ipanema e aí a gente vira concorrente por um tempo, né? Porque no início a Felusp queria ser a Ipanema, né? Então ficou aquela briga por um tempo. Depois a gente acabou mudando, né? A história da programação. Aí veio o pop rock. A história da pop rock, né? Que foi um puta case, né, velho? Do rádio, assim. Eu acho que do rádio recente, assim, foi... Vocês fizeram montar um time ali que, né? Imagina? Dominou por um bom tempo a história, né? Ali a gente acertou. Mas a gente não falou no teu Chevette, cara. Porque quando tu tava na Feluspi, tu tinha um Chevette. que era uma lenda. Porque tu oferecia carona pra gente, mas não tinha de sentar. Porque tava cheio de caixa e papel. Não, tinha uma época que o banco, um dos bancos do Chevette tava quebrado. Aí eu... Acho que foi o Belo. O Belo descolou um cano, um brasilite desses grossos, assim. Então o cara que sentava no banco ali do carona, ele tinha que levantar o cano lá atrás que prendia no banco do fundo, assim. E pá, prensava aqui a cadeira e ia aqui, né, cara? Se vinha pra frente, o cano caía, a cadeira caía pra trás. Era preso com um cano. Ah, que loucura, né? É, o Adriano Belo, que foi teu sócio na Duelo Promoções, né? Na Duelo Produções, do Núcle 227, que foi a primeira agência multimídia do mundo. Depois da primeira rádio... a primeira rede social do mundo foi a Ipanema, a Núcle 227 era a primeira agência 360 do planeta Terra. Era uma casa que a gente alugou na Loco Gonçalves, e daí, assim, aí tinha a Duelo, que era eu e o Belo na frente, que era show, promoção, que a gente fazia, né, as festas, inclusive as duas, né? Festa, hora do Rush, festa, as garotas da Ipanema, que era a Nara e a Mary. A gente meio vendia umas festas, fazia umas festas nossas, e aí tinha o Caixa Preta, que era um estúdio de fotografia do Guilherme Lund. Tinha uma produtora de vídeo, que eu não me lembro o nome, que era do Pinho. No andar de cima tinha o Silvia Allen, a gente botou ele no andar de cima, porque era muita fumaça. Aí a gente tirou uma telha, cara, da casa, para o Silvia Allen ficar lá em cima, quando ia cliente, lá embaixo, o Silvia Allen não podia descer. Fica aí, Silvia Allen, em cima aí e tal. Então era sensacional, eram quatro empresas, pessoas, que a gente dividia, né? A gente fundou o famoso coworking, assim, né? Também foi o primeiro de Porto Alegre. Isso aí, sei lá que ano era aquilo. Mas enfim, era uma maneira que a gente conseguiu juntar uma galera, alugar uma casa, ter uma casa, fazer uns churros, umas festas, não sei o que. E a gente tinha uma secretária geral para todos, que era a Chico, que era uma grande figura, assim, que ela fazia a maior história, tipo, atendia o telefone, sabe? Sabe aquela coisa de firma? Firma, cara, a gente fez uma firma. Até que, sei lá o que a gente fez, que cada um foi para um lado depois, assim, mas era muito a fuder. Duelo. E paralelo a isso, também tu ia tocando, né? Tinha umas... A Paranóia fez shows e tal. A Paranóia fez show no Terreira da Tribo, quase apanhei lá, cara. Porque imagina, a Paranóia, olha o que era a Paranóia, era o Manfredo Schmidt nos teclados, que virou maestro da Ospa, não sei o que. O Wilson Pico na bateria, o Wick Gomes no baixo, era uma super banda. Eu era o pior disparado, assim, né, cara? Mas eu cantava, tocava guitarra, fazia uma balaca, né? Então, pá, rolava assim. Só que era um rolê um pouco mais, diferente do show do Terreira da Tribo, assim, que era um pico mais underground, assim, mais punk, não sei o que. E o Manfredo com os teclados, assim, eletrônico, fazia um... Parecia um RPM ruim, né, cara? Não que o RPM seja bom pra caralho, mas o nosso era bem ruim. E tinha umas, duas músicas e tal, não sei o que. Aí depois eu toquei na K30 também, que foi outra experiência muito louca, que acabei gravando um disco inteiro, um long play. E aí depois eu vi que eu não tinha que ter banda, não dava. O meu negócio era... Ficaram produtores. Produção. O teu negócio era uma produção. Produção. Mas, ah, quem é que não quer ter uma banda, né, quando é mais jovem, assim, né? Muito legal, né? Eu acho que hoje a gurizada não quer mais, hoje eles querem ser youtubers, né, cara? Na minha época, assim, a galera queria ter banda, ou o cara queria ser jogador de futebol, ou não sei o que, eram umas coisas meio assim, né? Hoje em dia o cara quer ser youtuber, quer ser influencer, quer ser sei lá o quê, sabe? Umas coisas do mundo digital, né? Querem desenvolver games. Eles querem fazer games. É, querem fazer games, querem não sei o quê. Mas, cara, esse lance da música agora até me surpreendeu, porque deu 126 inscritos no nosso festival, no isolamento, e só do Rio Grande do Sul, assim. Porra, cara. E, assim, muita gente nem ficou sabendo, né? Se tu pensar que hoje em dia é tanta informação que as pessoas deixam passar muita coisa, né? Pra 126 terem mandado lá o videozinho cantando uma música, não sei o quê, tem muita gente nas suas garagens, nas suas casas aí fazendo música, né, meu? Tá faltando mesmo é achar esses caras e dar espaço pra eles, né? De alguma maneira, assim, né? Hoje eu sinto muita falta, assim, de ter mais espaço pra essa galera, né? Na TV já não tem mais muito espaço. Eu digo na mídia tradicional, né? Pessoas falam, ah, internet, isso, internet, aquilo. É legal, claro. Chega onde a gente chega. Mas, cara, TV aberta e rádio funciona pra caramba, meu. Pra caramba, pra caramba. Sabe? Faz uma diferença pra um artista ter esse espaço, né? Na TV e no rádio. Muita diferença. Com certeza. Eu acho que a união, né, da internet com os meios tradicionais é que vai ser a solução, né? Já tá sendo pra alguns, né? Mas tem muita gente que ainda não conseguiu pegar essa nova funcionalidade, assim, né? Muita gente tá tateando, assim, e vai perdendo tempo. E aí também tem as coisas apoteóticas, assim, né? Catastróficas. Tipo, não, agora acabou. Agora vai acabar isso, vai acabar aquilo, né? Não vai ter mais... Não vai ter mais isso, vai ter mais aquilo. O rádio acabou desde que a gente começou no rádio. O rádio tá acabando, né? Sim. E olha aí, tá aqui. A própria Ipanema, a gente viveu o tempo todo com essa ideia de que a Ipanema ia acabar. Mas ali era mais em função dos interesses da Rede Bandeirantes e tal, né? Não era ainda... Só acabou quando a gente... E só acabou quando a gente saiu, né? Se a gente viesse lá, não tinha acabado. Aí não posso afirmar, né, cara? Porque qual seria o caminho, né, que a rádio teria tomado? Muita gente me pergunta por que que tu acha que a Ipanema acabou? E aí eu digo assim, pá, tu tem tempo, cara? Porque é muita ideia a respeito, né? E depois também tem o seguinte, eu saí da rádio em 92, né? E depois que eu saí, a Ipanema teve várias fases muito diferentes, né? Teve a fase da Kátia, teve a tua, né? Que tu ficou... Voltou pra rádio, depois assumiu a direção da rádio. Teve a época do Ferla, foi mais curta, mas teve. Teve a época do Herondo ao Molim. Quer dizer, a rádio foi mudando e tal, né? Então é muito difícil dizer o... É difícil, é difícil. O porquê, assim, né? Tem alguns porquês. É, não, sim, a gente sabe alguns porquês, mas eu acho que muito essa história, assim, de ela ser, por origem, uma grande rede social de compartilhamento de coisas, né? Que era isso, ela tinha essa função na cidade, sabe? Inclusive política. Eu arrisco dizer que o PT em Porto Alegre, né? Cresceu muito graças à Ipanema FM, a relação que tinha ali, Maria do Rosário, outras pessoas, assim. Tenho certeza absoluta disso, assim. Fez a cabeça de uma geração lá, né? Atrás. Na época de formação, assim, né? De diretas já, de não sei o quê. Eu acho que a Ipanema teve muita força nisso. Vocês, né? Na época vocês estavam no ar ali, né? Eu acho que teve um papel político muito forte na cidade. Formou uma consciência política, né? De uma geração em Porto Alegre e Ipanema. Assim, com certeza. Eu fui um desses. Eu era ouvinte, né? Eu era ouvinte. A gente fez até campanhas, tipo, para reabrir o Araújo Viana, né? Que mobilizou a cidade inteira. E a gente recolhia a assinatura. Os ouvintes recolhiam a assinatura. E aí fomos entregar para o prefeito. Na época era o Colares. E fomos lá. Eu fui... Eu estava junto, né? Não lembro mais as outras pessoas que estavam, mas acho que tinha mais alguém da rádio. Foi um grupo, assim. A gente foi entregar uma pilha de papel que eram as assinaturas pedindo a reabertura do Araújo Viana. E o Colares ficou impressionado com aquilo, assim. Com a força da rádio, né? A força política, né? Da rádio. Sim, total. Tinha uma força política muito grande. Eu acho que maior até do que vocês imaginavam, assim. Eu que era mais jovem, assim, quando eu entrei lá e já era ouvinte, né? Porra, tinha uma influência totalmente, assim, política, assim. Muito forte da rádio. E não só no que vocês falavam, nas notícias que vocês liam, mas nas músicas que tocavam, né? Tinha isso, assim. Acho que era uma rádio... O Nilton Fernando falava, né? Que a Ipanema não tinha ouvinte, ela tinha militantes, né? E eles não eram militantes da Ipanema, eles eram militantes de uma causa muito maior, eu acho. Que a Ipanema fazia parte ali desse ecossistema, assim, né? Mas tinha uns artistas, tinha eles Boa, Bebeto Alves, tinha uma geração de artistas fazendo o corre na rua, assim, sabe? Espalhando tudo isso também, assim. Foi muito interessante, cara. Sem dúvida. Mas fazendo um gancho agora com o rádio, né? De fora daqui. Quando eu tava aí em Lisboa, as poucas oportunidades que eu tive de ouvir rádio, porque a gente fica andando muito, né? E querendo conhecer e tal. Mas as vezes que eu ouvi rádio, assim, eu vi que tinha uma diversidade grande de programação, assim, né? Eu ouvia, eu ouvia João Gilberto, aí daqui a pouco ouvia um Eric Clapton, uma coisa que aqui em Porto Alegre, que era bem comum, uma coisa de uma diversidade musical, assim, no rádio, agora já não tem, né? E eu vi que em Portugal isso acontece, né? Claro, tem as rádios também, as rádios que tocam o que é o som do movimento. Tem, tem uma rádio que é a Comercial, e o nome dela já diz tudo, ela é a Rádio Comercial, né? Eu gosto porque eles são literais, assim, é a Rádio Comercial, é a rádio que toca pra você, é a Comercial. Tem uma rádio que é a Radar, que é a que eu mais escuto aqui. Cara, que, tipo, tu não sei nada do que tá tocando ali, cara, toda hora eu tenho que botar o Shazam pra ver, sabe? Porque realmente é um Radar, eles tocam coisas, cara, não tem, tipo, é novo, vem, ou coisas esquisitas, assim, tem a Radar, aí tem a Superbox Superrock, é uma rádio de marca de cerveja, né, da Superbox, que toca rock. Aí tem a Vodafone, que transita muito com a música underground português e tal, com essa nova geração, né, de bandas de rock, tipo a Pau, tipo, não sei o que, umas bandas aqui. Tem a Smooth, a Smooth é, tipo, muito parecida com a 102, de Porto Alegre, né, é bem legal, super bem feita também, ventadinha legal. Cara, tem muita rádio, velho, tem muita rádio. E as rádios aqui funcionam super bem, tem audiência super boa, né, é bem legal, assim, como o rádio tem valor aqui, né, e o espaço que eles dão pra arte local, cara, é impressionante, assim, porque eles não têm medo de tocar até uma banda ruim, sabe, cara? Porque tem coisa de, ah, não precisa, né? Eles tocam, eles tocam, eles não, porque é local, sabe, tem que dar força, que é história, por isso que os caras tem 311 festivais, velho, sabe? Porque eles impulsionam a arte local, então, eles conseguem viver deles mesmos, saca? Claro que vem gente de todos os lugares do mundo tocar aqui, né, porque a Europa é pequenininha, pega um avião, 50 minutos, tá aqui pra tocar, tá não sei o que, tem isso, tem gente fora pra caramba, tem, claro, mas a cena local deles é muito interessante, assim, e, 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 e isso é muito por causa dos veículos, mas, assim, a RTP, que é a televisão, meio estatal, de local, eles têm programas só de música local, assim, e em horários bons, sabe, não é assim, tipo, ah, joga lá na madrugada, e bem feitos, e com verba pra galera produzir, sabe, na pandemia, agora eles tinham um verbo, eu acho que era de 5, 6 mil euros, pros caras fazerem, tipo, umas lives, assim, né, em estúdio, tal, bonitinho, ou em algum teatro, que dava espaço, pra botar no ar, na TV, saber, conseguir contratar um cara do vídeo legal, conseguir não sei o que, né, então tem um investimento em cultura, em arte, em música, cara, que é, faz uma diferença total, cara, é, é, assim, o Brasil é genial na música, é genial na música, imagina o que seria se tivesse um pouquinho mais de investimento, eu não tô falando nem muito mais, fazendo um pouquinho mais, se as rádios dessem mais espaço, se as TVs dessem mais espaço, se, né, se as empresas apoiassem mais, esse tipo de coisa, se os governos apoiassem mais também, esse tipo de coisa, né, então, não tem interesse, né, porque a nossa música, ela é, cara, ela vai muito bem em tudo que é lugar, aqui vai muito bem, né, eu fui assistir, fui ver o Caetano Veloso aqui, cara, o Caetano Veloso lotou quatro noites no Coliseu dos Recreis, quatro noites, meu, quatro noites, Gilberto Gil, Soldaut, por onde andou aqui em Portugal, Rubel, vem aqui, lota, Matuê, cara, vem aqui, faz show bomba, sabe, então, assim, a música brasileira está muito presente aqui, e muito por força dessas rádios também, que também tocam bastante música brasileira, então, é interessante isso. Os caras tocam até a música brasileira, só que é quase tudo sertanejo, né, que é brasileiro, mas é sertanejo, né, com todo respeito. É, não, com todo respeito, não, é isso, não, é que é a história das majors, da indústria, assim, o cara fala, o jabá acabou, não acabou nada, o Brasil tem muito jabá ainda, né, cara, os caras pagam para tocar música, velho, aí é foda, porque daí a cultura não é o que é para ser cultura, é o que o dinheiro está dizendo que tem que ser exposto, sabe, e aí, né, a massa crítica que já não é muito elevada absorve aquilo ali, e aquilo ali vira um negócio que todo mundo consome, sabe, eu acho que a culpa não é dos sertanejos, a culpa é do sistema, os sertanejos estão fazendo o papel deles, estão fazendo a música do jeito que eles gostam, que eles acreditam, né, e a música deles dá dinheiro, e aí as majors, a estrutura atrás, é que faz a sacanagem toda, né, cara, os caras estão na deles, né, a maioria deles começa de uma maneira super pura e crua, até, como é que é esse carinha que canta meio, um pouquinho fan até, João, não sei o que aí, que é um sertanejo desse novo, que tu vê que o cara vem de uma parada muito humilde, pega os videozinhos dele de um ano atrás, aí a gente já vê agora o cara, tá louco, tá não sei o que, tá, aí já vem, toda aquela máquina, aí, mano, aí vai, então, aí vai, é, aí vai, então, é esse sistema, essa máquina aí, que tinha que dar uma sacudida, né, mas isso depende muito também de política pública, sabe, para ter cultura, ter educação, pô, tá vendo uma notícia aí que a prefeitura de Porto Alegre agora pegou e tá diminuindo, assim, não vai mais ter filosofia, diminuíram a aula de história e a aula de geografia para botar de religião, aí é pra fuder, né, mas tu quer que o cara escute o quê, velho, né, não tem, então, isso, toda essa coisa, é, toda coisa da educação vai interferir no consumo de cultura e de arte das pessoas, né, cara, então, olha, se não tiver uma virada bem radical, bem radical, assim, vai dar merda, velho, mais do que já tá dando, entendeu, então, não sei o que fazer, dá uma desesperança, às vezes, esse tipo de coisa que tá acontecendo no Brasil, assim, com a educação, com a arte, com a cultura, sabe, com a ciência, velho, o que os caras tão fazendo, velho, os caras, os caras desmantelaram os maiores sistemas de saúde do país, assim, os seus, eles tão conseguindo desmantelar, onde de idade desmantelam, o que que esses caras não tão desmantelando, né, velho? Que a gente nem tá vendo, talvez. Que a gente nem tá vendo, velho, que a gente nem tá vendo, sabe, então, cara, é muito triste, assim, olhar de fora, agora, né, de fora, tá dois anos e meio fora daí, né, mas acompanhando tudo que acontece, tem trabalho aí, né, cara, fico vendo, assim, só que daí tu tem comparativos, né, tu diz, porra, era tão fácil fazer isso, né, tipo, quando começou a pandemia aqui, os caras, cara, a pandemia trancou aqui numa quinta-feira, tá, quinta-feira entrou o lockdown, que foi de verdade lockdown, não podia sair do bairro, né, na quarta-feira da outra semana, menos de uma semana, os caras pegaram a TV estatal, e transformaram em sala de aula, velho, sabe, sala de aula, era o seguinte, das sete às oito da manhã, aula pro primeiro ano, das oito às nove da manhã, porque eles sacaram que as crianças, e até o sistema todo conseguir, fazer aula digital, internet, podia demorar um tempo, eles tiveram que dar computadores pra criança, rede pública, né, não é todo mundo que tem dinheiro pra ter um computadorinho em casa, né, e isso é em qualquer lugar do mundo, né, inclusive aqui, né, então, eles usaram a TV pública, transformaram em sala de aula, e assim, e o que custou? Nada! Eles simplesmente pegaram, botaram um quadro, é aquele de escrever agora, não é mais quadro, é o papel que ficaram com a caneta ali, botaram ali, botaram na mesinha, e chamam, quem é o professor que baque mais ou menos, tu via que fica nem a mãe é muito tira de televisão, sabe, professores que caíram ali, não, hoje tu vai lá dar aula, tem que dar aula da primeira série, é contigo, Mauro Borra, a primeira série, tem que dar aula de primeira série, isso só, tá, tu que vem, não sei o que, e a aula inaugural foi dada pelo presidente, pelo Marcelo, que é professor, né, tu vê, gente, podia ter um presidente professor, podia, era podia, mas não tem, então, isso faz toda a diferença, sabe, então, mas isso é muito de acesso à cultura, sabe, aí as crianças daqui, até a nona série, são obrigadas a fazerem escola, obrigadas, não tem, não tem criança que não termine até a série, todas, todas, 100%, 100%, senão os pais ficam interditados, assim, sabe, não conseguem nem comprar um, um pão na vadaria, porque o NIF deles não vai passar, saca? E por essas, então, isso faz toda a diferença. Por essas e outras, tu diria que tu achou o teu lugar agora em Portugal, Edu? Cara, eu acho assim, que eu, que eu, agora eu tô feliz aqui, sabe, tô gostando, claro que, pô, o cara sente falta daí dos amigos, da família, sabe, sabe, do próprio trabalho, né, que acaba fazendo a distância, tal, às vezes, eu gostava de estar no estúdio aí com a galera, me metendo e tal, atrapalhando eles aí, né, atrapalhando, a Bibiano, o Nando, o Fornava, adorava atrapalhar, sabe, na 1, adorava atrapalhar a Aline, agora não consigo atrapalhar, atrapalho só a distância, né, cara, mas atrapalho bastante ainda, mas, então, sinto falta disso, assim, né, e o que eu sinto mais falta é de esperança que o lugar que eu nasci, cresci, vivi, me criei, etc, e a minha, como é que eu posso dizer, os meus privilégios, né, pra hoje estar aqui, tá abandonado, tá, Deus dará, entendeu, e, sei lá, entendeu, então, essa desesperança é a pior coisa que tem, assim, em relação ao Brasil, agora se eu vou ficar aqui, ah, gostei bastante da Espanha, a água do mar é mais quente, né, cara, a água é do lado, mas é um lugar bom pra morar, pra ser veinho também, sabe, porque a água é quente, comida é boa também, né, interessante, a Espanha, a Espanha é mais animada, sabe, a música, tudo, aqui é o fado, né, a Catrícia, na Espanha já é o flamengo, já é tudo mais, eu gosto disso aí, né, e a água do mar é quente, a água do mar, as praias aqui são lindas, 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 mas tu entra no mar, cara, a gente entra porque a gente tá acostumado com essa água gelada nossa aí do sul, né, cara, mas a galera que vem de outros estados pra cá não entra nunca na água, eu entro, né, meu, eu tomava banho aí, tramando aí, no inverno, louco de vinho, de garrafão, e arroio do sal, como é que tu, barro, arroio do sal, pô, arroio do sal, cara, é um marco no mundo, né, cara, arroio do sal, não, esse dia eu tava aqui, cara, tava num bar aqui, não sei o que, e tal, agora teve o Web Summit, né, aí, chegou uma mina assim, né, tu não era o DJ da Sass? Eu falei, olha aí, cara, pô, Portugal, o DJ da Sass, cara, olha que isso, que é arroio do sal, é, a Sass é de arroio do sal, e tinha a Saab também, tu tocou lá na Sociedade Amigos de Areias Brancas, te lembra? Sim, tinha que subir uma escada pra tocar lá em cima? Sim, me lembro, ah, tudo duelo produções, tudo duelo produções, essa história, chegou a pegar quando a gente tinha o Bananal, que era um bar do lado ali da Saab, ali, chegou a pegar o bar que a gente abriu, é a história, esse bar é sensacional, cara, porque, na verdade, a gente não tinha esse bar, a gente tinha, a gente botava som no clube, a gente tinha o clube, pra fazer as festas, e aí ia ter um sábado lá, de verão, tal, que era uma data triboa, né, cara, e aí os caras do clube lá, os tiozinhos, presidência de clube de praia, não, nós vamos fazer hoje o jantar dos casais, e eu olhei pro bar, bar, logo esse sábado, velho, era tipo sábado começo de mês, sabe, que, puta, a festa ia bombar, a gente ia ganhar uma grana, e tal, eu falei, bah, fudeu, velho, o que nós vamos fazer, aí o Belo teve a genial ideia de alugar, alugar um sítio na estrada do mar, e a gente ia fazer uma festa, e a gente também não tinha muita grana, mas toda a grana que a gente tinha, a gente foi a Porto Alegre, e comprou em cerveja, nas americanas, americana, a gente encheu o Alfa Romeu do Belo, o meu chevette de ceva, por cima, por baixo, mais uns amigos, e comprou um monte de ceva, e a gente ia fazer a festa, lá, na estrada, pra galera jovem, ir lá e tal, meu, e choveu, o planeta Terra, lagou o sítio, velho, não foi ninguém, cara, e o que que a gente tinha, um monte de ceva, e aí, pá, a gente ficou, bah, fudeu, velho, perdemos toda a nossa grana, que a gente ia ganhar no verão, pá, tudo nessa ceva, e era uma ceva, uma marca desgraçada, mas era uma que tava em promoção, cara, não sei o que que era, era a Tecate, sei lá, a mexicana Tecate, é, eu não sei o que que era, mas o cara, ninguém vai, querer comprar essa ceva da gente, só se a gente fizer um bar, a gente vai, voltando pra, a gente chega, a casa do lado do clube, tava pra alugar, e a gente alugou, e fez um bar, cara, pra vender as cervejas, velho, e aí a gente fez o bananal, porque, não tinha como decorar o bar, né, cara, era uma casa, velho, a gente foi, foi lá nos morros, lá pegou um monte de bananeira, e botou bananeira, 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 tudo com bananeira, aí era, ficou até bonito, botou uma luzinha nas bananeiras, bananal, e tal, aí a gente vendeu as cervejas, e o Belo gostou disso, depois ele abriu o Banana Cor de Rosa, lá no Rosa, né, ah, é verdade, é verdade, é, ele embalou no mundo dos bares, o Banana Cor de Rosa foi, foi pós-bananal, né, bom, são muitos empreendimentos, né, se a gente for falar de tudo, são muitos, são muitos empreendimentos, cara, a Merceria Santos, né, cara, a Merceria Santos, que era Nino, Felipe de Martino, ali no fim de século, Coffee Shop, depois a gente fez o Groove, o bar, cara, o bar foi foda, era lá na Cidade Baixa, onde é, onde depois, onde era o Maria Fumaça, depois a gente fez o Groove, e aí o Groove, a nossa ideia, a gente não era o seguinte, meu, Porto Alegre é uma canetice, pô, sei lá, eu tinha viajado, Londres, não sei aonde, mano, bar tem que abrir às tardes, para a galera vir, ficar meia noite, acabou, e a gente abriu o Groove, cinco da tarde, mano, a galera chegava no Groove às onze, né, porque ninguém foi nos horários que a gente queria fazer, era o costume, cara, não tinha o que fazer, mas a gente tentou mudar a cultura da cidade, mas não deu certo, então a gente também fazia uns empreendimentos uns dez anos na frente, assim, né, tipo, aí não dava certo, né, cara, mas eu vivendo e aprendendo, claro, agora o que eu quero ser, eu tava dizendo assim, eu tava te contando, agora eu quero fazer coisas, não dispensar, velho, sabe, ó, o que que isso tem, ó, eu tenho essa tampinha aqui pra vender, quer comprar tampinhas, eu vendo tampinhas, quantos tampinhas, dez tampinhas, dez tampinhas, toma aí dez tampinhas, a minha aposentadoria vai, daqui a pouco se aproxima, né, chega de criar coisas, já tá aposentado, né, maior bola, chega de criar, né, agora a gente vai fazer coisas, vender peças, olha essa, mano, pensa o cara que inventou essa peça aqui, que é uma pecinha pra botar, no pedestal do microfone, velho, pra encaixar, o outro, é genial, cara, o que que o cara faz? Vende a porra da pecinha que encaixa no pedestal do microfone. Ah, mas alguém criou isso aí, né, cara, alguém sacou isso. Alguém criou. É, não, é uma grande ideia, né, cara, mas é, é o último, né, pô, resolveu a fu, resolveu a fu. Então tá, Edu, foi muito bom o papo aqui, recordamos várias coisas, falamos de produção musical, dos teus empreendimentos. Quando é que tu te muda? Conta aí, agora fala tudo do teu futuro, cara, quem tu vai, tu te ver no futuro, até o fim de tudo em Porto Alegre, ou tu pensa um dia em sair? Não, cara, eu penso, eu penso em morar em algum lugar que tenha mar, isso é um projeto, assim, né? Olha, eu tenho uma casa pra vender na Gamboa. Eu sei. Não, e a minha, a minha, o meu último negócio imobiliário, inclusive, foi num podcast, cara, o Bart me chamou pra gravar o podcast dele lá, a gente ficou louco de ser, tinha uma cerveja que patrocinava, não me lembro qual é que era, e aí no meio do podcast, eu falei pra ele que tinha uma casa pra alugar em Porto Alegre, que eu tinha, tinha vindo que tinha alugar a minha casa, e, porque eu falei, pô, aproveitar a situação de audiência, comediantes ricos, né, cara, porque os comediantes ganhavam dinheiro pra caralho na pandemia, né, porque, né, comediante, um cara só fazendo humor lá, isso daqui, eu falei, pô, pra alugar a minha casa, aí ele alugou a minha casa, cara, alugou a minha casa, tá com o Bart de Porto Alegre, e a da Gamboa vai ficar contigo, né, cara? Pois é, daí você vizinho do Magrão lá, vou ter pelo menos, vizinho do Magrão, pelo menos, sou vizinho de um cara rico, né, cara? Porra, o Magrão, o Magrão é o brinco, o Magrão, o Magrão é o caburé da Gamboa. Boa! Ele só não bota os carros em cima da calçada, o resto, tudo ele faz. Ano Novo, assim, o Magrão comprava, agora não, porque agora barulho e tal, não sei, mas quando a gente começou lá na Gamboa, fogos de artifício era só o que tinha, não tinham silenciosos ainda, o Magrão, no Ano Novo, botou uns fogos na beira da praia, a gente fazia umas festas, era DJ, assim, eu disse, o Magrão é muito caburé da Gamboa, cara, é isso aí. O Magrão, pra quem não sabe, é um dos sócios do Bar Opinião, né, da Opinião Produtora, do Pepsi One Stage também. Pô, que foi um dos grandes parceiros eternos da Ipanema, acho que a Opinião tinha a mesma idade da Ipanema, né? É, a Opinião surgiu quase que junto com a Ipanema, né, o primeiro bar, ele tinha um corredorzinho. Eu sei que tinha um ano de diferença, não sei se a Opinião era um ano mais velho, ou a Ipanema era um ano mais velha, porque a gente fazia aniversário juntos, né, algumas vezes, a gente fez um show no Mave Chato Pôr do Sol, junto com o aniversário da Opinião, agora não me lembro qual era o irmão mais velho, se era a Ipanema ou a Opinião, sei que um era um ano mais velho que o outro. E esses dias eu encontrei, esses dias há algum tempo já, o Guga, da Trópico, e aí ele falou uma coisa que realmente tem a ver com o que a gente está falando, e só que ele inclui a Trópico nisso aí, porque a Ipanema, o Bar Opinião e a Trópico, na verdade, todos cresceram juntos, porque a Trópico patrocinava muito show, muito evento, a Ipanema fazia a mídia, e a Opinião era o bar, então, se pegar essas três empresas, a Ipanema, Bar Opinião e Trópico Surf Shop, tem uma boa história aí de entretenimento, rock e reggae e show. E surf? Surf. Não, total, essa história de Surf Shop na Ipanema tinha Trópico, depois teve Surf Sul, Watertown, que era do Dado, todos os surfshops anunciavam na Ipanema, e aí automaticamente a rádio abraçava lá o reggae, tinha programa de surf, tinha boletim das ondas, era uma rádio bem, um público do surf muito grande, né, cara? Hoje os surfistas da Ipanema estão tudo já de pranchão, né, cara? Tudo um estilo já, né? Mas, gente, tudo um estilo legal, né? É verdade. E nós nem éramos do Surf, É um dia de surf, É um dia de surf e um mês de fisioterapia, né, Eduardo? Sim. A gente nem era do surf, né? Só que o conteúdo da rádio deu certo pra galera, assim, né? E aí houve uma união, né, dos surfistas com a rádio, e aí a coisa andou. Mas, enfim, Eduardo, vamos ter que encerrar aqui o nosso podcast, mas foi muito legal aí rever o amigo e reviver essas histórias aí, e também falar do futuro, porque, afinal, temos que seguir aí na batalha. Então, te agradeço aí a participação. Tu, eu acho que quando tu saiu da Ipanema, tu usou aquela frase, que eu acho que é... Seixas? Seixas, pode ser? Que era... Não sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho. Foi tu que falou isso quando saiu da Ipanema, né? No ar, nas tuas últimas falas. Isso. Não sei pra onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho. Sei que eu tô no meu caminho. Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho. É, tô no mundo que eu tô na escola sempre, né, cara? Vambora. Toca, Raul. Pô, Mauro, obrigado. Toca, Raul. Obrigado, saudade, te esperando aqui com os Borba pra gente. Tem o vinho Borba aqui, né, cara? Então, o Mauro já tem empreendedores. Vieram pra Portugal, vocês vão ver que o Mauro Borba já diversificou os negócios, tá aqui com uma vinícola Borba. Tem Borba Campos de Cima, tem Borba Vinhas Velhas. Bah, descobri as vinhas velhas. Eu tô numa fase de descobrir várias coisas dos vinhos, né, mas não entendo nada, mas é bom. Sei que é bom. Eu tenho que ver, cara, eu tenho que ver se eu não tenho algum parentesco com a família Borba que criou aí esses vinhos, porque daí eu ia estar bem, né, cara? Pô, tu tem ações aí, né? Ou você conseguisse, a cidadania já tava bom, né? Pô! Mas isso aí tu tem, tu tem porque tu tem as habilidades especiais, tu consegue cidadania de qualquer lugar do mundo, cara. Tem um cara que tem, pega o teu currículo aí, teus negócios, tu mostra os caras aqui, tu quer dizer, meu, vem aí, quando é que tu chega? O dia que a gente assina. Tá bem. Tu já dominou o mundo. Beijos! Pô, abraço pra galera da Cubo, da Cubo, grande presença. Certo. A gente tá gravando algumas coisas, aí na Cubo também, com a Bibiana, com a Gravolila, fazendo uns shows, né, do Cubo Play lá. Então, só alegria pra galera aí. Obrigadão, Mauro. Pô, obrigado mesmo. E força pra gente aí, pra tentar passar umas energias boas e convencer umas pessoas que dá pra fazer um Brasil bem melhor do que esse que se apresenta hoje. Com certeza. Abraço pra família aí, e pros amigos que tu encontrar aí, na sequência aí, certo? Total, total. Beijos aí. Até mais. Falou. Tchau. 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 Obrigado.